O Parque das Aves em Foz do Iguaçu reabriu hoje para visitação e já recebeu turistas. A reportagem é deles, Fidel Balvarenga e Clarton Souza. As boas-vindas foram dadas pelos flamingos, que estão em época de reprodução nesse período. O parque reabre com algumas novidades em trilhas e viveiros, um deles com 4 mil metros quadrados. A primeira impressão é que os bichos são bem cuidados, tá bem bonito, achei bem organizado, eles estão cuidando com relação à covid também, gostei bastante. Nos últimos três meses o parque esteve fechado para visitação, mas os trabalhos internos continuaram. São mais de 1.500 aves de várias espécies, a maioria de Mata Atlântica, e mais de 50% delas vieram de resgate. O parque é bem legal, todo mundo fala, a gente vê no YouTube e tal, a galera comenta bastante, quem vem para cá sempre comenta, então acho que é legal a gente fazer parte também disso aqui. A venda de ingressos pode ser feita pela internet e de forma presencial na entrada do parque mesmo. Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros pagam R$ 10,00 e crianças com menos de 8 anos não pagam. Além disso, é obrigatório o uso de máscara durante todo o passeio. Além disso, no mês passado, o Parque das Aves recebeu um certificado de segurança sanitária e selo de ambiente protegido, que atesta que o parque está apto a receber turistas de forma segura. Nós estamos bem felizes, sem uma expectativa específica de número de visitantes, porque a gente sabe que isso vai ser uma retomada gradual, pequena, mas que é muito importante nós estarmos abertos, Foz do Iguaçu sinalizar que está recebendo turistas com qualidade, com segurança, para que a gente tenha uma retomada segura para todo o destino. Obrigado, Fidel Bavarenga. Lembrando, né, Parque das Aves, tem as cataratas, tem Itaipu. Em breve, o aeroporto estará recebendo turistas do mundo inteiro. Aliás, já recebe turistas do mundo inteiro, mas voos internacionais direto para Foz do Iguaçu. Isso aumentando, né, aumentando aí o número de turistas na rede hoteleira, na gastronomia e também nos pontos turísticos que já são tradicionais. Portanto, Parque das Aves reabriu e os Flamengos dando as boas-vindas lá do início dessa reportagem de Fidel Bavarenga e meu compadre Clayton Souza.